No vídeo de hoje eu venho falar sobre o perfume nacional mais popular de todos os tempos, então se liga na resenha. Salve, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João Barbosa do canal Cheiro Novo e eu criei esse canal pra trazer pra vocês as melhores opções em perfumes nacionais, importados e contratipos, sempre dando uma opinião sincera sobre o que eu acho a respeito dos perfumes. Então já se inscreve aqui no canal, clica no gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam do tema e me sigam lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então me sigam lá! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha um pouco diferente sobre esse perfume, o Malbec de Oboticário. Por que a resenha desse perfume vai ser um pouco diferente? Porque esse perfume tem um cheiro que todo mundo já conhece, então não vale a pena pra mim, na verdade é uma perca de tempo mesmo, eu pegar e descrever o cheiro desse perfume, porque todo mundo já conhece. Então vou fazer uma resenha um pouco mais histórica, vou falar o porquê que esse perfume tem esse cheiro e no que que ele se inspirou, beleza? Então, pra começar, esse perfume foi lançado em 2004, pela Casa O Boticário, e ele foi o primeiro perfume do Brasil, do Boticário e até mesmo do mundo, se eu não tô enganado, que usou o álcool vínico na sua composição. O que que é esse álcool vínico? Diferentemente do álcool etílico, que é comumente usado nos perfumes tradicionais, o álcool vínico, ele é proveniente da maceração das uvas feitas em barris de carvalho. Então ele é um álcool único, que somente a linha Malbec utiliza no mundo todo. E é esse álcool vínico que dá a assinatura do cheiro desse perfume. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Eu conheço esse perfume desde sempre, eu acredito que todo mundo, desde sempre, assim, depois que ele foi lançado, conhece o aroma desse perfume, porque ele é um perfume muito utilizado. Como dizem por aí, tudo que é bom foi feito pra ser usado e pra ser usado bastante. Esse perfume não é uma exceção. Muita gente utiliza esse perfume até hoje como uma assinatura, por mais que eu ache que ele não sirva pra isso. E é muito fácil de você ir num rolê, por exemplo, e trombar alguém que esteja usando esse perfume aqui, cara. Porque ele é um perfume muito popular. Mesmo depois de 16 anos do seu lançamento. Faz muito tempo já. Desde seu lançamento ele já sofreu algumas informelações. Essa, se eu não me engano, é a terceira formulação dele. Tanto que o frasco é diferente das duas anteriores. Falando em frasco, vou mostrar a apresentação pra vocês dele agora. Esse é o frasco do perfume. Um frasco com vidro espesso, pesado, muito bem trabalhado, muito bonito mesmo. Com esses detalhes cromados em cima. Essa tampa que tem esse detalhe em courino, ela é como se fosse um emborrachado, na verdade, eu disse errado. E em cima da tampa é escrito Malbec ou Boticário. Cara, muito bonito mesmo, muito bem feito. Eu não tenho a caixa pra mostrar pra vocês, mas só o frasco já vale a pena esse trecho do vídeo inteiro. Vamos borrifar pra eu mostrar o borrifador pra vocês do perfume. O borrifador desse perfume é muito... O borrifador desse perfume é muito bom. Muito bom mesmo. E agora a casa inteira vai ficar cheirando Malbec. Bom, não vou descrever notas, não vou descrever aroma, porque como eu disse no começo do vídeo, todo mundo já conhece o aroma desse perfume. Eu vou descrever então o porquê que esse perfume tem esse cheiro. A história é a seguinte. Em 2003, o Miguel Kigner, que é o empresário criador do Boticário, tava dando um peão lá no Chile, passeando nas vinícolas, e ele sentiu a riqueza de aromas do ambiente. Quando ele foi visitar o local onde são armazenados os barris pra maceração do vinho, ele sentiu um cheiro muito gostoso de uva misturado com a madeira de carvalho, dos barris de carvalho, onde é guardado o vinho pra fazer a maceração. Logo, uva e carvalho. Por isso que esse perfume é tão amadeirado do jeito que ele é. Porque a inspiração pra criação desse perfume partiu nada mais, nada menos do que uva e madeira. Foi só isso. Obviamente que tem várias outras notas nesse perfume, como um limãozinho na saída pra quebrar um pouco esse amadeirado, um fundo um pouco resinoso, mas basicamente a inspiração foi essa. Uva e carvalho. Foi o que ele sentiu lá no Chile, e foi o que ele trouxe pra criar esse perfume aqui. Esse toque do álcool vínico, que é muito perceptível aqui, faz com que o perfume seja muito agradável, e faz com que a parte amadeirada dele, por mais que seja um amadeirado bem intenso, não seja aqueles amadeirados com cheiro de tiozão, não é aquele amadeirado velho. É um perfume sim que tem uma pegada um pouco mais clássica, uma pegada não de school, mas também não uma pegada jovial, mas ele é um perfume até certo ponto moderno, ele envelheceu bem conforme o passar do tempo. E enquanto tiver boticário no mundo, enquanto tiver perfumaria, esse perfume aqui vai ser conhecido. E a construção desse perfume é muito bem feita, ele tem qualidade de importado fácil, fácil. Ele é muito bem construído. Certo, agora vamos falar sobre as ocasiões. Cara, por mais que esse perfume seja romântico, eu não recomendo que você use no encontro, porque ele é um perfume muito usado. As chances de você estar com o perfume do ex da mina é muito grande, muito grande. Não use esse perfume no encontro. Contudo, ele é um perfume chique, um perfume refinado e um perfume noturno. Pra ocasiões noturnas, ele cai muito bem. E com ocasiões com temperaturas amenas também. E até hoje ele é um perfume que rende muitos elogios. Então, desde que você não use no calor muito intenso, ele vai se sair bem. E quanto a faixa etária, cara, é um perfume que ele é mais classudo, mas é universal, porque desde adolescentes até senhores usam esse perfume. Então, não se preocupe com isso. Só vai lá e senta o dedo nesse carinha aqui. Em relação à performance, dizem que ele já foi mais forte. Eu não posso falar nada, porque eu não conheci ele nas formulações anteriores. Só posso dizer que, do jeito que ele tá, por mais que ele não seja um perfume bombástico, ele tá fácil de usar. Então, eu gosto dele do jeito que ele tá. Ele vai fixar 6 horas, vai projetar bem 1 hora e meia e vai render elogios. É um perfume que todo mundo vai falar Hum, você tá usando Malbec, né? Tá cheiroso, pai? Cê é louco? É um perfume que, pra arrancar elogios, é bom. Então, esse foi meu vídeo sobre o Malbec. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Clique no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E querem saber mais a respeito desse perfume aqui, desse clássico da perfumaria nacional e mundial. E muito obrigado, mais uma vez, por assistirem mais um vídeo. Beleza? É nóis, tamo junto. Falou.